Eu não posso mais ficar aqui, a esperar, que a Dilma ainda volte um dia a governar o meu país. Vejo deputados, senadores e juízes a votar por mim. Estou sentado à beira de um impeachment que não tem mais fim. Meu olhar se perde nos discursos descabidos. Dessa história triste. Onde a resistência à liberdade de expressão ainda existe. Mas vem o Collor e me mata de desgosto com a sua herança. Que é o Calheiros presidente do Senado a quem diz sua vingança. Preciso aclarar que eu sou uma vítima. Preciso lembrar meu impeachment. Meu impeachment. Meu impeachment. Vem citando Rui Barbosa e Barbosa Lima e as ruínas de um governo. Fala de 1992, mas o ritmo não é o mesmo. Que naquele tempo entre a denúncia e o julgamento foi menos de quatro meses. E que os textos e os prazos dos processos eram menores muitas vezes. Que não teve garantia ampla defesa e preferiu renunciar. Mas que foi absolvido anos mais tarde, como bem pode lembrar. Cita o livro que o Marco Antônio Vila escreveu a seu respeito. Historiador que relativiza a ditadura como hoje se tem feito. Preciso culpar a minha vítima. Preciso falar que é impeachment, que é impeachment, que é impeachment. Preciso ma... Preciso una missão. RENALA winners